E aí pessoal da Solosfera, tudo bem com vocês? Tite na área, dessa vez pra estar respondendo uma pergunta da Fernanda Bianchini. A pergunta foi sobre o meu último vídeo sobre o sistema do Pokémon e foi mais ou menos a seguinte. Como você faria uma mecânica para permitir simular aquele episódio do anime em que o Pikachu treinou a agilidade para dar um baile no Raichu do Sargento Surge, líder de ginásio? Seguinte, tá meio quente aqui e se eu olhar para o lado errado é que eu tô com um ângulo um pouco diferente da câmera, tá? Espero que fique bom. Essa é uma excelente pergunta, Fernanda, porque, cara, como eu pensei o sistema, ele não emularia isso? E se a gente for para os jogos, os jogos não emulariam isso, porque na realidade quando você evolui teu Pokémon, você evolui, não, você treina e sobe o level dele, ele sobe, ele vai aumentando as estatísticas do Pokémon, ao menos as primeiras gerações que eu conheço um pouquinho melhor, ela vai aumentando de maneira automática os atributos. Então o Pikachu vai evoluir a cada level, tanto de velocidade, tanto de força, mas ele vai evoluir sempre numa escala igual. E na maioria dos jogos é assim, você evolui dessa forma. Em um jogo que tivesse os atributos bem separados, daria para fazer isso, né? Mas no meu jogo ele não possui, tô olhando para o lado errado. No meu jogo ele não possui essa mecânica, porque eu só separei os tipos de ataque, né? Então 4 a 6 acerto e os tipos de ataque, por exemplo, o Pikachu seria um ataque normal e um ataque elétrico, né? Mas eu sempre falei, desde o início, desde os primeiros inscritos desse jogo e sempre que eu falei dele, eu disse que ele se aproxima muito mais do anime do que do jogo. Então no jogo a gente não tem como fazer isso, tá? Acho que teria como dar alguns itens para o Pikachu e tal, para que ele vencesse. Para quem não viu o episódio como foi, o Pikachu tinha que enfrentar um Raichu num ginásio e, se eu não me engano, ele perde a primeira luta de vareio, porque ele é muito mais fraco que o Raichu, né? Até pela lógica, assim, ele é mais fraco. Inclusive o choque do trovão do Raichu machucava o Pikachu, né? Ele não era imune, como seria nos jogos, o choque do trovão de um Raichu não faria tanto impacto num Pikachu do nível do Ash, né? Por isso que é uma coisa do anime. Então, o que aconteceu foi que o Ash treinou a velocidade do Pikachu, porque como o Raichu, ele evoluiu muito rápido, né? Eles tinham essa teoria aí, que o Raichu tinha evoluído muito rápido, de Pikachu para o Raichu, ele não tinha aprendido todas as técnicas e todo o limite da velocidade que ele tem. Então, ele foi um Pikachu que evoluiu antes de ficar muito rápido, então ele se tornou um Raichu lento. Então, eles tentaram aproveitar disso, então o Pikachu treinou muito a velocidade e o ataque rápido, né? E ele também tem uma jogada que é genial, que quando o Raichu dá o choque do trovão dele, o Pikachu, ele fica em pé em cima do rabo dele. Eu não tenho um Pikachu aqui. Mas ele ficou, ele deixou o rabo dele no chão, ele ficou em pé sobre o rabo dele. E quando o choque do trovão acertou o Pikachu, o choque do trovão saiu pelo rabo do Pikachu e foi para o chão. Ele serviu como um fio terra, né? O rabo do Pikachu serviu como um fio terra e impediu o Pikachu de levar o ataque elétrico. Isso também não tem como fazer em quase nenhum sistema, né? Então, como é que eu posso fazer para agregar essas coisas em um sistema ou no sistema que eu fiz do Pokémon? Eu tive que pensar bastante, né? E o pensamento que eu tive foi o seguinte. Já que ele é mais narrativo, a gente poderia sim tentar fazer um treino. Só que ao mesmo tempo, no anime, o Ash treinou o quê? Dois dias? Um dia? E em um dia ele conseguiu aprimorar a velocidade do Pikachu. Eu acho que isso é meio apelão também, né? Então, acho que o que daria para fazer é você criar uma sequência de testes de desafios do Dominus. De modo que você defina assim, ó. Ah, o meu Pikachu ou o meu Pokémon, ele tem que fazer tantos testes. Significando narrativamente dias ou treinos que o personagem está fazendo. E se você obtiver sucesso na maioria dos treinos, né? Que esse personagem vai tentar fazer. Significa que o teu Pokémon, ele conseguiu aquela característica que você está tentando. Vou dar outros dois exemplos, tá? Tem um episódio que o Pikachu... Não. Que o Ash enfrenta um Samshuru, tá? Só que esse Samshuru, ele foi treinado para nadar. Ou seja, ele era imune à água. O Squirtle do Ash, ele atacou o Samshuru, mas ele era muito bem treinado. Ele não era imune... Ele não era afetado. Ele não era fraco contra a água. Então ele treinou. Só que ele treinava todo dia, com peso, na piscina e tudo mais. E teve um outro episódio, justamente contra o Brock, que o Pikachu foi num moinho que gera energia. Uma roda d'água, assim, que gera energia. E eles botaram uns fios na bochecha do Pikachu e eles giraram a roda ao máximo. E o Pikachu levou uma descarga elétrica. E aí ele ficou mais forte. Aí quando ele foi atacar o Geodude, ele deu um choque do trovão e ele pulverizou o Geodude. Sendo que na luta anterior ele não tinha conseguido, né? Se eu não tô enganado. Então, tipo, ele ficou muito mais poderoso. Só que isso também é complicado. Então o que eu ia comentar? De você pensar ou rodar... Quantos desafios... Por exemplo, roda um D6... Ah, quantos desafios... Ou um D6 mais um, um D6... Sei lá, um D4. Acho que pode ser um D4 mais um, por exemplo. Né? Pra dar entre, sei lá, 2 e 5, tá ligado? Algo desse tipo. Quantos desafios eu tenho que vencer? Ou, né? Quantos desafios serão no total? E se eu conseguir sucesso na maior parte dos desafios, eu consigo temporariamente com que aquele meu golpe, ele seja mais forte. Porque, assim, pela lógica, se o Pikachu treina a velocidade por 2 dias, ele pode estar mais rápido. Mas não quer dizer que ele vai estar mais rápido pra sempre. Não sei se você me entende, né? É como se ele tivesse subido de level, né? Como se ele só tivesse aprimorado aquilo pra aquela batalha. Daí eu acho que fica mais interessante. Então você poderia fazer... Ah, ele tem que vencer... Ele tem, vamos dizer assim, 5 desafios. Pra ser um número ímpar, ser mais fácil pra não dar empate. Esses 5 desafios representam 5 dias de treino, por exemplo. Cada dia seria um desafio. Aí você rola os desafios. Se você conseguir 3 desafios com sucesso, positivos, ou com 3 ou mais, então você pode considerar... Você pode considerar que o teu ataque normal do Pikachu, ele tem mais um. Então quando você dá o teu ataque normal, você pode somar 1 a ele, ou somar com... Ou jogar com vantagem. Porque naquela luta contra aquele Pokémon, como ele treinou específico pra essa luta, ele vai ter uma vantagem temporária. E nesse caso, como é um ataque normal, ele poderia usar várias vezes. Porque na regra que eu citei pra vocês, os ataques só não poderiam ser feitos um depois do outro, quando ele é um ataque baseado no tipo do Pokémon. Então o Pikachu não poderia dar 3, 2 choques do trovão um depois do outro. Ele poderia dar 1, ele tem que dar um golpe normal, depois ele dá outro choque do trovão, um golpe normal. Mas em se tratando de golpes normais e coisa assim, acho que nesse caso específico daria pra ele ganhar 1 mais 1, ou uma vantagem, caso ele já não tenha, pra rodar dentro do combate. Certo? Foi essa forma que eu pensei, e acho que ela fica coerente assim. Por exemplo, se ele tivesse daqui 2 semanas, uma luta de novo contra um Haishu, a gente poderia fazer o seguinte, ele perdeu essa velocidade, porque talvez ele não continuou treinando, vamos supor, na narrativa do jogo, ele voltou à vida normal dele. Então ele não treinou, vamos dizer que ele perdeu essa capacidade de ser no limite da velocidade dele. Mas se ele precisar treinar de novo velocidade, você poderia fazer... Ai, tô olhando pra lá de errado de novo. Poderia fazer com que, em vez dele ter que vencer 5 disputas, ele poder disputar 5, fazer 5 testes, mas se ele vencer 2, já é o suficiente, porque ele já sabe o caminho do treino, entendeu? Então ele vai ter os mesmos 5 dias pra treinar, mas com 2 dias bem sucedidos, ele já vai saber o caminho, quer dizer, ele já foi capaz de fazer isso uma vez. Então se ele conseguir 2 sucessos em 5 rolagens, ele consegue, né? Ou 1 em 3, pra ficar na mesma proporção, né? Se ele tiver menos tempo pra treinar. Mas acho que isso seria interessante, se você tivesse uma justificativa narrativa pra que ele tivesse menos tempo pra conseguir essa habilidade. Porque se ele tivesse tempo o suficiente, realmente era só ele ficar só. Ele ficar treinando, 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 que uma hora ele seria mais rápido mesmo, né? Então não faria sentido fazer os desafios. Era só considerar narrativamente isso. É outra solução, né? Você considerar narrativamente que o Pikachu, ele é mais rápido que o Raichu, e você usar essa técnica. É uma forma narrativa, exclui a parte mecânica, né? Ó, o meu Pikachu, ele é mais rápido, ele tem capacidade de ser mais rápido, então por causa disso eu vou dar mais um. Vou dar um desafio, hein? Tem vantagem para ele. Acho que é outra forma. Eu, pessoalmente, achei legal essa de você rolar os testes pra realmente parecer que ele tá treinando, e que ele tem uma possibilidade de não conseguir, dessa vez, pelo menos, né? Talvez se ele não conseguir, por exemplo, se ele tem os cinco testes pra fazer, ele falha em três, ele só passa em dois. Então ele não conseguiu. O treino que o Ash tá dando pra ele não é o suficiente, não é um treino bom, não tá deixando ele mais rápido. E agora, o que fazer? Narrativamente, teria que achar alguém que sabe fazer esse treinamento, teria que ter um teu Pokémon mais rápido que o Pikachu, um Pokémon tipo um Pony, tá? Um... Ah, talvez até um Pidioto, né? Que voa mais rápido pra ele, talvez, tentar desviar. Então aí você teria uma outra... Uma outra forma de conseguir, tipo, ah, o treino que eu pensei em fazer não é o suficiente. Vou pra outro tipo de treino. Certo? Então fica essa minha sugestão. Não sei se ficou muito confuso. Se ficou, por favor, podem comentar de novo. E quando a pergunta é boa, sim, eu faço questão de responder em vídeo, porque são perguntas que expandem a lógica do jogo, né? Pelo menos a lógica narrativa. Certo, gente? Valeu, um abraço e... Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!